Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vá e eu não fui Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faça assim Não faça nada por mim Não, não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra lhe agradar Me diz até o que vestir Com quem andar, por onde ir Mas não me pede pra voltar Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra lhe agradar Que eu faço só pra lhe agradar Me diz até o que vestir Com quem andar, por onde ir Mas não me pede pra voltar Não, não faça assim Não, não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, não faça assim Não faça nada por mim Não, não faça nada por mim Não, não faça assim Não, não faça assim Não, não faça nada por mim 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 Menina Que um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Eu lembro a menina feia Tão macanhada De pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo Em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando eu crescer vou casar com você Menina Por que é que eu fui te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir Lembra, menina feia Tão macanhada De pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo Guarda um segredo Em seu coração Menina Menina Que muitas vezes fiz chorar Lachando graça quando ela dizia Quando eu crescer vou casar com você Menina Menina Por que é que eu fui te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dês nada Que ao fim Eu, eu não mereça Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem Eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto E nem aposto Que não gosto De ninguém Podes roubar Podes chorar Podes sorrir também De quem De quem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe se Te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se é por ti Por quem tanto espero Se gosto não Afinal Isto é comigo Mesmo que penses Que me convences Que me convences Nada te digo De quem De quem Eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto De ninguém Podes rogar Podes chorar Podes chorar Também De quem Eu gosto Nem as paredes confesso E nem as paredes confesso De quem Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso E nem aposto Que não gosto Nem as paredes confesso Não as paredes confesso E a saudade atormentar Os seus dias tristonhos vazios Sorrir quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorrir quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros cansados, doridos Sorrir Vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz E ao notar que tu sorris Sorrir quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros cansados, doridos Sorrir vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Or notar que tu sorris O notar que tu sorris Ou merda que tu sorris Ou merda que tu sorris Louco, amor, como eu amei, só louco, quis o bem que eu quis. Ah, insensato coração, por que me fizeste sofrer, por que de amor para entender, é preciso amar, por que só louco, Louco, amor, como eu amei, só louco, quis o bem que eu quis. Ah, insensato coração, por que me fizeste sofrer, por que de amor para entender, é preciso amar, por que... Eu amei tanto, eu disse que, ah, como eu te amei, eu acho que eu enlouqueci, só louco, para te amar, como eu te amei. Ah, insensato coração, por que me fizeste sofrer, por que de amor para entender, É preciso amar, por que... Só louco, só louco, só louco, só louco. Quem disserá uma cortina? Da vida da vida da bailarina, há de ver, cheio de horror. E no fundo do seu peito, existe um sonho desfeito, ou a desgraça de um amor. Os que compram o desejo, pagando amor a varejo, vão falando sem saber, Que ela é forçada a enganar, não vivendo pra dançar, mas dançando pra viver. Que ela é forçada a enganar, não vivendo pra dançar, mas dançando pra viver. Obrigada pelo ofício, a bailar dentro do vício, como o lírio em lamaçal. É uma sereia fadinha, prepara noite de orgia, pro seu drama passional. Fingindo sempre que gosta, de ficar a noite exposta, sem escolher o seu par. Viver uma vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Viver uma vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Viver uma vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Viver uma vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Viver uma vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Viver uma vida de louca, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Tu me olhava, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Maria, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Maria, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Maria, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Maria, com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Hoje confesso, conto e sabor, que não sabia, nem conhecia o amor. Hoje confesso, conto e sabor, que não sabia, nem conhecia o amor. Marina, você faça tudo, mas faça um favor, não pinte este rosto que eu gosto, que eu quero e que é só meu. Marina, você é bonita, com o que Deus lhe deu. Já me há, por esse me zanguei, já não posso falar, pois quando eu me zango morena marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranja outro igual. Desculpe, morena marina, mas eu estou de mal. Marina, você é linda com o que Deus lhe deu. Você pintou este rosto, Marina, o seu rosto, que também é meu, Marina. Nunca mais pinto o rosto, Marina, nunca mais. Você é linda com o que Deus lhe deu. Não pintou este rosto, que eu gosto, que eu quero e que é só meu. Marina, você é bonita, com o que Deus lhe deu. Marina, já me há, por esse me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango morena marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranja outro igual. Desculpe, morena marina, mas eu estou de mal com você. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado. Tantas palavras Minhas palavras, minhas palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrelar Iluminando Iluminando Toda esta cidade Como o céu De luz de on Seu brilho silencia Todo som As vezes As vezes Você anda por aí E brinca de se entregar E sonha pra não dormir E quase E quase sempre eu penso em lhe deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoitecer 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 Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Boa 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 Saigon Peca de trapo, pedaço da vida, que vive perdida, no mundo a rolar, farrapo de gente, que inconsciente, pega só pro prazer, vive para peca, boneca, eu te quero, com todo pecado, com todos os vícios, com tudo a vinar, Eu quero esse corpo, que a plebe deseja, embora ele seja, prenúncio do mar, boneca noturna, que gosta da lua, que é fã das estrelas, e adora o luar, Que sai pela noite, amanhece na rua, e há muito não sabe o que é, luz solar, boneca vadia de manha, e artifícios, eu quero pra mim, seu amor, só porque, Aceito seus erros, pecados e vícios, pois na minha vida, meu vício é você Coneca, eu te quero, com todo pecado, com todos os vícios, com tudo a final, Eu quero este corpo, que a plebe deseja, embora ele seja, prenúncio do mar, eu quero este corpo, que a plebe deseja, embora ele seja, prenúncio do mar, Meu coração, não sei porquê, bate feliz, quando te vê, bate feliz, quando te vê, Os meus olhos, ficam sorrindo, e pelas ruas, vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim, Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, eu muito, muito, que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim, vem, 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 vem Vem sentir o valor dos lábios meus Na procura dos teus Vem matar essa paixão que me devora O coração me salva sim, então Serei feliz, bem feliz Meu coração, não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo Que pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Meu coração Eu tenho a honra de cantar pra vocês esta canção maravilhosa Garota de Ipanema Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça É ela de mim Que o vento passa Num doce balanço A caminho do mar Bolsa do corpo dourado Do sol de Ipanema O teu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Que, ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Esta música Chamou a atenção do Frank Sinatra E no Brasil Quem cantou Essa música Maravilhosamente Calbi Peixoto E o nosso Roberto Carlos Que canção linda Do Tom Do Tom E do Benício Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Num doce balanço A caminho do mar Bolsa do corpo dourado Do sol de Ipanema O teu balançado O teu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Lembra de mim Dos beijos que Escrevi nos muros agis Os mais bonitos Continuando lá Documentando Que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas Provocando os casais Amando mais Do que o amor é capaz Perto daqui Ah, tempos atrás Lembra de mim A gente sempre Se casava ao luar Depois jogava Os nossos corpos no mar Tão naufragados E exaustos De amar Lembra de mim Se existe um pouco De prazer Em sofrer Em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Oh, longe demais Lembra de mim Dos beijos que Escrevi nos muros agis Os mais bonitos Continuando lá Documentando Que alguém foi feliz Lembra de mim Lembra de mim Nós dois nas ruas Provocando os casais Amando mais Do que o amor é capaz Perto daqui Perto daqui Ah, tempos atrás Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Se existem Se existe um pouco Se existe um pouco De prazer Eu vou cantar esta canção, eu acho até um atrevimento, mas como eu sou fã dos dois, eu vou cantar esta canção em homenagem ao Calbi Peixoto e ao Nelson Gonçalves. Mulher. 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 Não sei dizer. Mulher. Só sei que sem alma roubaste minha calma e ao teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo Eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor, mulher Mulher, só sei que sem alma Roubaste minha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo Eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor Por teu amor Não sei que intensa magia Teu corpo irradia Que me deixa louco Assim, mulher Não sei Teus olhos castanhos Profundos estranhos Que mistérios ocultarão Mulher, não sei dizer Mulher, só sei que sem alma Roubaste minha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo Eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor Por teu amor, por teu amor Por teu amor, por teu amor Mulher, só sei que sem alma Roubaste minha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor, por teu amor Eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor Por teu amor, por teu amor Oh, vem minha Ah, que me tens de regresso E suplicante te peço Na minha nova inscrição Voltei pra rever Os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou Ele voltou O boeio Voltou novamente Partiu Daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece 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 Que a mulher Que floriu meu caminho De ternura De ternura Meiguice Carinho Sendo a vida Sendo a vida Sendo a vida do meu coração Compreendeu Compreendeu Me abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça Não esqueça O seu violão Vá rever Os seus vinhos Seus multicascatas Vá sonhar Em novas serenatas E abraçar Seus amigos leais Vá embora Vá embora Pois me resta O consul E a alegria Em saber Que depois Da boemia É de mim Que você Gostar mais Compreendeu Me abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Os seus rios Seus multicascatas Vá sonhar Em novas serenatas E abraçar Seus amigos leais Vá embora Pois me resta O consul E alegria Em saber Que depois Da boemia É de mim Que você Gostar mais Negue O seu amor E o seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Pise Machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Que o meu Canto É covardia Mas Não se esqueça Que você Foi minha Um dia Diga Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo Pelo beijo Esqueceu Diga 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 Que já não me quer Diga 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 Seu Não me venha falar Na malícia De toda mulher Cada um Sabe a dor E a delícia De ser o que é Não me olhe Como se a polícia Andasse atrás de mim Cale a boca E não cale na boca Notícia ruim Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você é Você faz Você quer Você tem Você diz A verdade A verdade É seu dom De iludir Como pode querer Que a mulher Vá viver Sem mentir Não me venha falar Na malícia De toda mulher Cada um Sabe a dor E a delícia De ser o que é Não me olhe Você tem Tudo bem Tudo bem Você está Você está Você é Você faz Você faz Você quer Você tem Você diz Você diz A verdade A verdade É seu dom De iludir Como pode querer Que a mulher Vá viver Sem mentir Sem mentir Você com esse seu jeito inocente De quem não quer me surpreende E me coloca aonde você quer É com muito orgulho que lhe apresenta ao mundo Como minha mulher Tudo que eu tenho e o que sou Foi você que me contemplou E não tenho vergonha de dizer Que morro de ciúmes e que sou dependente de você Pois se um dia eu vier lhe perder Eu acho e também tenho certeza Que não vou sobreviver Você com esse seu jeito inocente De quem não quer me surpreende E me coloca aonde você quer É com muito orgulho que lhe apresenta ao mundo Como minha mulher Tudo que eu tenho e o que sou Foi você que me contemplou Foi você que me contemplou Eu acho e também tenho certeza Que não vou sobreviver E não vou sobreviver É com muito orgulho que lhe apresenta ao mundo Eu acho e também tenho certeza É com muito orgulho que lhe apresenta ao mundo